Olá, alunos e alunas, professores, professoras e a todos que vão acompanhar aí mais uma aula de Geografia do Terceiro Ensino Médio. Eu sou o professor Antônio, junto com a minha parceira aqui, a professora Luísa de História. Tudo bem, professora? Tudo bem, professor Antônio? Tudo bem, estudantes da Terceira Série de Ensino Médio? Eu sou a professora Luísa Coutinho e estarei aqui mediando com vocês, estudantes, as interações via chat. Então, vai aparecer aí na tela para vocês os créditos aqui da nossa dupla dinâmica, né, professora? Eu sou a professora Luísa Coutinho, da Coped, do Centro de Mídias, professora de História, e o professor regente, claro, o professor Antônio Russo Júnior, da equipe de Geografia. Vamos conhecer agora os objetivos e as habilidades que trabalharemos na aula de hoje. Vai aparecer na tela para vocês. Então, hoje nós trabalharemos com a habilidade do Currículo do Estado de São Paulo, que pede analisar o contexto de surgimento e o significado da expressão choque de civilizações no mundo contemporâneo. Então, é um tema que nós já estamos trabalhando, né, professora? Há algumas aulas aí. Agora a gente vai num contexto bastante interessante, que eu acho que os alunos vão contribuir bastante, que são temas muito polêmicos, né? Exatamente. Falou de civilizações, aí o tema é polêmico. E aí nós vamos dar uma continuidade a uma parte 1, que foi a professora Milene que apresentou para vocês, né? Até um forte abraço aí para a professora Milene e para o professor Sérgio. Fazem parte aí da equipe Curricular de Geografia, me ajuda bastante nas aulas. Então, essa aí é a parte 2 e aí vai ser a continuidade. Mas antes da gente continuar, a gente vai relembrar o que vocês viram no conceito do que é a civilização. Então, vamos lá, acompanhem na tela aí. O conceito de civilização nos remete a práticas culturais, ao conjunto de características que identificam determinada organização social, no tempo e no espaço. O conceito de civilização também nos remete ao estágio de desenvolvimento tecnológico e científico, que integra a cultura de uma sociedade. A partir dessa ideia, comumente usa-se a expressão civilizar-se como parte de um possível processo de integração a um contexto específico identificado como civilizado. É um conceito polêmico. Alguns estudiosos têm ideias sobre essa questão do conceito de civilização. As primeiras civilizações vindas da Mesopotâmia, outras características aí. Professor, a professora é de história aqui. Eu vou tentar enrolar aqui, aproveitando aqui o conhecimento da minha amiga aqui. É isso mesmo, Antônio. A gente até tratou disso em uma aula da primeira série do Ensino Médio, de caso vocês queiram conhecer, está lá no nosso canal no YouTube, sobre o que caracteriza uma civilização. E são alguns estágios mesmo, como o professor colocou aqui no texto, que a gente leu juntinhos. Alguns elementos, como o surgimento da escrita, tecnologia, aplicada inclusive ao aproveitamento de recursos naturais, tudo isso foi caracterizando a civilização. Tanto é que não se fala hoje que a Grécia é o berço da civilização, porque outras civilizações também estavam em estágios parecidos, anterior à Grécia, inclusive. Exatamente. Bom, como a professora falou, isso aí é uma aula de história, até foi dada no primeiro ano. A questão é principalmente o primeiro que se fala muito sobre as civilizações. Então, vocês também já tiveram no primeiro ano do Ensino Médio. O que nós vamos ver aqui são os conflitos, que acontecem muito nessa questão aí, dessa relação entre as pessoas, entre as civilizações. A primeira delas aqui é a questão da Palestina. É uma questão aí bem conturbada, vem aí de um longo período, num processo histórico. Nós temos várias situações aí, a começar pelo mapa a situação de 1947, porque lembrando que até 1947 a Palestina tinha o Reino Unido fazendo lá a sua representação, aquele processo que foi colonizado uma parte da África e também uma parte da Ásia. Então, em 1922, a Liga das Nações decidiu que o Reino Unido estaria nessa territória. E aí, a partir de 1947, pela decisão da ONU, se faria uma divisão dessa região, como mostra aqui. A proposta de 1947 é a proposta da ONU. Então, a parte verde ficaria lá, a parte dos palestinos, porque lá na parte onde está em azul, no primeiro mapa, os palestinos estão distribuídos. Por quê? Porque não havia essa divisão. E quem estava lá no comando era o Reino Unido. Então, não tinha essa relação de disputa territorial, apesar de já terem certos conflitos naquela região. Então, a proposta da ONU, em 1947, faz com que a parte em verde tracejada seria a parte dos palestinos. O interessante é essa parte em vermelho, Jerusalém. Porque Jerusalém é importante, é uma cidade religiosa. e, principalmente, era importante para as três principais religiões que nós temos no planeta. O judaísmo, o islamismo e o cristianismo. Então, isso faz com que se tenha essa preocupação. Se estiver no poder de uma civilização, ela vai permitir que essas outras civilizações participem. Por exemplo, a maior parte dos turistas que vão para essa região de Jerusalém são os cristãos. E se o domínio, o poderio fica para os islâmicos, será que haverá essa permissão? Então, nesse período, em 1947, a ONU decidiu que seria uma região internacional. Seria como se fosse uma região neutra sem ter o domínio de ninguém. Por ser uma principal cidade religiosa dessas três religiões que nós temos no planeta e que abrange boa parte da população. Não é, professor? Exatamente. Tanto é que esse centro histórico de Jerusalém, a parte que tem todas as ruínas, a cidade antiga, vamos dizer assim, tem quatro portões. Tem o portão dos turistas e dos habitantes cristãos, tem o portão dos judeus, tem o portão dos armênios e dos islâmicos. São quatro entradas para a cidade antiga para que não haja esse conflito e que se reconheça que é um território de interesse comum desses quatro conjuntos, para não ter conflito mais. Exatamente. Terra santa para o judaísmo, vem desde a época dos hebreus, a terra prometida de Deus para Abraão. Exatamente. Temos aula sobre isso também no canal do Centro de Mídias da primeira série. Quem quiser se aprofundar, só ir lá conferir. O cristão também, com a importância de Jesus, o nascimento, morte e ressurreição. E o islamismo também, que tem a relação com o Maomé. Todos os três livros sagrados, eles mencionam essa região como de suma importância para essas religiões. Não é, professor? Perfeitamente. Tanto que na proposta de 1947, os judeus não concordaram muito, porque eles reivindicaram toda essa área que está contornada em azul, mais a parte verde que seria para a Palestina. Porque para eles, biblicamente, lembrando que a Torá, que é o primeiro testamento da Bíblia, é o livro sagrado dos judeus, para eles está lá. Olha, está aqui, de acordo com o nosso guia religioso aqui, nosso livro religioso, esse território pertence a nós. Como o professor Antônio pontuou, a Palestina também usou do mesmo argumento. E veio o conflito. Exatamente. E, logicamente, nós tivemos as guerras. Então, em 1948, nós tivemos já um conflito entre essas duas civilizações. Em 1967 também tivemos outro conflito. Então, ficou essa divisão aqui, essa região mais central para os palestinos, e a faixa de Gaza, pertencente, mas sempre com esse conflito entre essas duas civilizações. E a situação atual está aqui. A faixa de Gaza, a construção do muro, que muitos chamam de muro da vergonha, como foi o muro de Berlim. Toda essa questão, tem o muro no México, com os Estados Unidos, tem o muro no estreito de Gibraltar, entre Espanha e a região da África, Marrocos lá. Então, vejo que são muros considerados muros da vergonha, porque separam pessoas que vivem nas mesmas regiões. Não deveria ser assim, não é, professora? Exatamente. Inclusive, uma indicação de filme para vocês, Uma Garrafa no Mar de Gaza, tem no YouTube esse filme, vocês procurem, que é bem interessante, e fala bem do ponto de vista do adolescente, dois adolescentes, um morando na faixa de Gaza, e outro morando, que era uma moça morando na parte fora, a parte de Israel, e vocês veem as diferenças gritantes, são vizinhos, são só separados por um muro, mas é um muro que tem dois mundos diferentes, ali se conflitando. Exatamente. Bom, para dar uma aprofundada um pouco maior sobre esse assunto, que poderia levar várias aulas para a gente estar discutindo, vamos ver um vídeo aí, não é, professora? Exatamente. Nós veremos um vídeo da ONU, a ONU e a questão da Palestina. Então, daqui uns minutinhos, a gente volta. Prestem bem atenção no vídeo. A Palestina é uma terra sagrada para cristãos, judeus e muçulmanos. Quando a ONU foi criada, em 1945, a Palestina era administrada pelo Reino Unido, sob mandato recebido em 1922 da Liga das Nações. Após o término do mandato britânico, em 1947, a Assembleia Geral das Nações Unidas propôs uma partilha do território. Ela previa a criação de um Estado árabe e de um Estado judeu independente. O Estado de Israel foi estabelecido em 1948, mas um Estado árabe, palestino, ainda está para ser criado. Como resultado da guerra entre Israel e os Estados árabes vizinhos, em 1948, quase 750 mil palestinos foram arrancados de suas terras e se tornaram refugiados. O sofrimento dos refugiados da Palestina continua sem solução até hoje. Em 1967, depois da guerra árabe-israelense, Israel ocupou a faixa de Gaza e a Cisjordânia, incluindo Jerusalém Oriental, a Península do Sinai e as Colinas de Golã. Ao menos 500 mil palestinos foram deslocados de suas casas, cerca de metade deles pela segunda vez desde 1948. Ainda em 1967, o Conselho de Segurança da ONU pediu a retirada das Forças Armadas de Israel dos territórios então ocupados e o reconhecimento da soberania, da integridade territorial e da independência política de todos os Estados da região. Desde 1967, sucessivos governos israelenses estabeleceram assentamentos no território ocupado da Palestina. Atualmente, mais de 520 mil colonos israelenses vivem em cerca de 150 assentamentos na Cisjordânia, incluindo Jerusalém Oriental. Hoje, dos mais de 11 milhões de palestinos em todo o mundo, 5 milhões são atendidos pela Agência da ONU de Assistência aos Refugiados da Palestina, a URWA. Ela atua na Jordânia, Líbano, Síria e no território ocupado da Palestina. Em setembro de 2011, a Palestina fez um pedido para se tornar um Estado membro da ONU. Enquanto a recomendação do Conselho de Segurança exigida para adesão está pendente, a Assembleia Geral concedeu à Palestina, em 2012, o status de Estado observador não-membro. As negociações diretas entre israelenses e palestinos paralisaram em setembro de 2010, depois que Israel se recusou a parar com o avanço dos assentamentos ilegais. Os dois lados retomaram negociações em agosto de 2013. Em julho de 2014, episódios isolados desencadearam um novo surto de violência na região, com bombardeios contra Gaza e o lançamento de foguetes contra Israel. A Operação Militar de Israel, que aconteceu entre julho e agosto de 2014, deixou cerca de 2.100 palestinos mortos, incluindo 506 crianças. Cerca de um quarto da população precisou buscar refúgio nas instalações da ONU em Gaza. 228 escolas foram danificadas. Destas, 26 ficaram totalmente destruídas. Neste período, a ONU deu assistência a cerca de 300 mil pessoas. O secretário-geral da ONU, Ban Ki-moon, disse esperar que o mais recente cessar-fogo se transforme num processo político que consiga estabelecer uma paz durável na região. É uma situação difícil, não é, professora? Bem difícil, não é? Tudo porque existe um conflito histórico, como o professor Antônio pontuou, pelos territórios ali da chamada Terra Prometida. E, após a decisão da criação do Estado de Israel, professor, os israelenses continuaram ali tentando à força ocupar os territórios que eles achavam que eram de direito deles. visita aí todo esse conflito que a gente pode dizer que começou em 1800 antes de Cristo e dura até hoje, 2020. Exatamente. Quer dizer, período aí de 3 mil e mais de 3 mil anos é uma situação complicada. Interessante que, quando a gente observa esse mapa, e a parte verde são os islâmicos, os países islâmicos, nós temos em azul aqui Israel. Então, olha a situação também complicada dos judeus. Então, há região em azul Israel e em volta estão os árabes e a religião islâmica. Então, também gera um grande conflito, porque não se aceita que o território de Israel fique nesta região aqui. Não é, professor? É, porque, por conta dos conflitos religiosos, principalmente, os países islâmicos, eles têm uma base religiosa na sua constituição política. São estados que a gente chama de fundamentalistas. A religião, ela entra ali como uma espécie de constituição, entra como uma base legal mesmo para o exercício político nesses países. E, por conta disso, a questão da religião, às vezes, da imposição da religião, do combate a uma religião que se considera inimiga, entre aspas, é uma viria política. Por isso que o Estado de Israel estando cercado por estados islâmicos, é bem complicado para eles também. Mas a gente sabe que os Estados Unidos dão uma cobertura para o Estado de Israel desde o final da Segunda Guerra Mundial. É, um parceiro importante para os Estados Unidos, até por questões territoriais. Então, os árabes e israelenses, muito pano para a manga para a gente estar discutindo sobre isso. Vamos ver o conflito na Caximira, que também é outro conflito de civilizações, choque de civilizações, porque envolve o Paquistão e a Índia. Apesar da Caximira ter o domínio de três países, mas a China tem um pouco mais de 20% do território. O que pega mais o conflito é entre o Paquistão e a Índia. Qual é o motivo? São conflitos que vêm de anos também. E o principal deles, que eles alegam, é a questão hídrica. Porque nessa região da Caximira, a parte que está lá verde é do Paquistão, a parte azul da Índia e a parte amarela da China, entre o Paquistão e a Índia, na Caximira, tem as nascentes do rio Indo e do rio Ganges, que são rios importantes, tanto com a questão da água como também rios sagrados. Então, é isso que é importante retratar para vocês. Então, tem essa relação econômica, tem uma relação política, tem uma relação de sobrevivência, mas também tem até questões religiosas aí. E tem um agravante. Ambos os países têm armas nucleares, o que dificulta esse processo de acordos internacionais entre esses países. Então, é outro choque de civilizações que acontece nessa região da Ásia, por questões variadas. Não é, professora? Exatamente. Inclusive, os mais conspiracionistas, os conspiracionistas de plantão, até apontam que talvez uma possível terceira guerra mundial poderia iniciar-se bem nesse núcleo de conflitos entre Índia, Paquistão e China, por conta justamente das armas nucleares. Mas talvez também por conta das armas nucleares, professora, essa guerra não se exercebe, porque, afinal, armas nucleares, o poder de destruição é muito grande. Então, existe uma cautela na questão de um acirramento dessas tensões nesses países que trabalham com o desenvolvimento de armas nucleares. Exatamente. Já teve a Guerra Fria, acabou a Guerra Fria, mas continuam alguns pontos a serem tratados com essa questão de não ser energia nuclear, mas sim as armas nucleares, porque a energia nuclear, tudo bem para uma fonte de energia primária, mas como fonte de matar, de guerra, aí já é outro problema. Então, esse é o outro conflito. O outro conflito que tem é a questão do povo do Kurdistão, os curdos. O problema dos curdos aqui é grave, porque ele está em uma região, que é a parte verde, em países. Então, está lá com a Turquia, está no território turco, está no território sírio, está no território do Iraque, está no território do Irã, pega aí uma parte da Armênia, e ninguém desses países aí quer dar soberania territorial para o Kurdistão. Então, é isso que é o mais agravante. Então, o Kurdistão é uma nação, ela tem o seu governo, ela tem leis, tem tudo que um Estado, nação tem, só não pode ser considerado um país, porque para ser considerado um país, tem que ter território próprio, território independente. E isso o Kurdistão não tem. Então, ele já foi atacado pelos iraquianos, com armas biológicas, ele já foi atacado pelos sírios, já foi atacado pelos turcos também, na época até da época que eram os otomanos, que estavam nessa região aqui. Então, é um conflito também histórico, como é o conflito dos israelenses com os povos árabes. Então, é um conflito a mais que a gente acaba estudando, de outros conflitos que nós temos aí. Certo, professora? Certo. E como o professor já falou, de vários conflitos, alguns conflitos que a gente teve no Oriente Médio, alguns históricos, acho que todos, na verdade, remontam até questões da era da antiguidade. Vamos ver se vocês estão acompanhando a nossa aula. Claro, por meio de uma atividade via chat. Então, vamos colocar na tela para vocês aí a questão. Que é a seguinte. Na opinião de vocês, estudantes, quais são as razões para os conflitos que acontecem entre as civilizações? O professor apontou várias razões aí. Então, vamos rememorar e vamos também criar as próprias hipóteses. Quantos minutinhos, professor? Um minuto está bom, não é, professora? Um minutinho. Então, daqui a um minuto a gente volta. E aí E aí E aí E aí E aí Legenda por Sônia Ruberti Legenda por Sônia Ruberti Razões desses conflitos são religião e território. Já a Joyce disse que são as questões ideológicas, a existência de ideologias distintas. Já o Leonardo apontou as questões de soberania nacional, que eu acho que é o caso do Kurdistão, por exemplo. E a Nayara disse que são disputas por matérias-primas e disputas por terras também. Alguns apontaram a questão da guerra hídrica, como foi colocado na questão do Paquistão com a Índia. Muito bem. Parabéns aos alunos que participam. Também aos professores que mandam recados para nós. São muitos que participam do chat. Isso só aumenta a nossa dinâmica e deixa a gente bastante orgulhoso de estar trabalhando com vocês. E, realmente, tudo o que foi falado está correto. Teve até um aluno que citou a questão da arrogância. Essa questão de falta até de civilidade, apesar de falar de civilizações. Então, essa coisa de você se preocupar com você mesmo, essa questão do egoísmo. Tem matéria-prima, mas a matéria-prima pode ser para todos. Essa questão da religiosidade deve ser respeitada. Aqui no Brasil, até na Constituição, nós temos. O país é laico por causa disso, respeita todas as religiões. Então, isso aí é de grande importância. E tem o problema sério hídrico. Alguns livros até se comentou. A professora Luiz falou da questão da guerra nuclear. Também a guerra hídrica pode acontecer. Lógico que a gente sempre fala de guerras, mas a gente não quer que aconteça. E é uma situação difícil. Porque depois de ter passado por duas guerras mundiais e algumas regras pontuais, e ainda tendo esses conflitos, acho que tem uma terceira guerra mundial, por qualquer motivo, é uma coisa até desumana. Então, essa atividade é interessante. Então, aproveitando que a gente está falando dessa questão desumana e de problemas de civilizações, nós vamos ter um vídeo agora, não é, professora? Exatamente. Um vídeo também sobre uma questão muito séria, um conflito muito sério que ocorre aí, que é a questão do Sudão. Então, nós vamos assistir um vídeo sobre os desafios humanitários do Sudão. Daqui a pouquinho, a gente volta. The United Nations in Sudan oversees a vasta humanitária operation. Working alongside other aid agencies and the government, we give food aid to 1 in 10 of the population, support health care and education. And now we are trying to help thousands of people return home after years displaced by conflict. The independence of South Sudan in 2011 dramatically reduced the size of Sudan and along with it, the UN's aid budget for this country. Yet needs have increased. The months following the independence of the South have been destabilizing. The economy has nosedived with the loss of oil revenue, inflation is spiraling and conflict has reignited along the new border. These changes are having a devastating impact on the lives of Sudanese people. With the food prices rising, families across the country are struggling to feed themselves, while more than a million have had their lives shattered by the new border conflict. Humanitarian needs are growing. Yet with a sharp drop in funding, more now has to be done with less. More than a million people remain in camps in Darfur, a decade after the conflict that drove them there. In South Kurdefan and Blue Nile, thousands of war-affected civilians are living in desperate conditions, cut off from aid. Increasingly, we are investing the money in building the resilience of these communities, helping people reestablish independent lives, and helping those who want to return to their original homes. Across Darfur, water pumps are being installed, and health centers and schools are being built. But countrywide, the challenges remain immense. Even without the emergencies in Darfur, South Kurdefan, and Blue Nile, Sudan's needs are staggering. Malnutrition in Sudan is so widespread that the nation as a whole is over the internationally recognized emergency threshold. Red Sea State, the place with the worst rate of malnutrition, is almost double the national average and is not even in a conflict zone. More than a quarter of Sudan's children are not attending school. And literacy is low. In some states, less than half the population can read. A fifth of the people in Sudan do not have access to basic health care. And there is little medical support for pregnant women. With a trained attendant, present at less than half of births, dying in childbirth is a serious risk every mother takes. We are confident that in an emergency, we can get the money needed and get it fast. This is already happening. The yellow fever outbreak in late 2012 was met with a swift response. In a matter of days, the World Health Organization had the emergency funds needed to buy vaccines. And by January 2013, the government declared this health emergency over. We are serious when we say we are building local capacity. Most of our staff and many of the aid organizations we work with are Sudanese. And this year, we plan to invest more than ever before in developing the ability of Sudan's government and civil society to prepare for and respond to emergencies themselves. That way, the solutions we are providing will last and the money being spent is being invested in the future. Whether because of conflict or poverty or economic crisis, the needs of people in Sudan are great. While the Sudanese government is ultimately responsible for the welfare of its own people, the United Nations, along with other aid agencies, has a vital role to play in supporting it to meet these needs. Working together, we are determined to help give the people of Sudan a better, brighter and more hopeful future. Well, you see, the situation precarious of Sudan even more divided. And there are these economic issues, especially the issue of minerals so that it's difficult to make more of this process of becoming the Sudanese independent. In the class, we could not stop talking about the two of the 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 we room of you that of did of had a Super out of take a photo and They show you your of Hi parecia. Eu lembro na época o professor aqui eu estava tomando café e estava uma televisão ligada e estava passando as duas torres com fumaça e tinha um filme um tempo atrás que chamava Duro na Queda e tinha uma imagem parecida aí eu até comentei, falei, está passando Duro na Queda e era esse atentado aí das Torres Gêmeas que ficou muito marcado nesse período. Exatamente, a gente estava conversando um pouco antes, professor da aula começar e a gente dizia o que você estava fazendo no dia então o professor até confundiu com um filme e no começo das coberturas ali no 11 de setembro de 2001 das coberturas jornalísticas falava-se de um acidente aéreo um avião se chocou contra uma das Torres Gêmeas então eu me lembro que quando eu comecei a acompanhar eu estava achando, e aliás o mundo inteiro que era um acidente aéreo até que a segunda torre é atingida por um segundo avião aí a gente viu que a coisa era realmente uma tragédia de proporções nunca antes vistas e todo mundo acompanhando em tempo real pela TV é uma coisa que marcou muita gente Exatamente, então a gente vai acompanhar algumas imagens para vocês terem ideia e tem isso aí, essas imagens e tem vídeos no YouTube até mostra o vídeo do bombeiro que casualmente estava lá filmando a região e aí ele pegou o primeiro avião entrando em choque com a primeira torre aqui tem as duas torres mostrando a fumaça já atingida pelos dois aviões e o Pentágono também sofreu um atentado então na idade foram quatro aviões três se chocaram dois nas duas torres uma no Pentágono e o outro foi desviado nós vamos ver mais para frente essa relação na próxima tela vocês vão ver a imagem do vários processos de destruição desse ataque de 11 de setembro e aí nós temos aqui uma imagem via satélite não é a fumaça da destruição as duas torres já tinham caído e a imagem pegou a poeira se erguendo quando as duas torres caíram então uma imagem de satélite mostrando nitidamente a poeira subindo aí por causa da queda e do colapso como mostra as duas torres gêmeas então para vocês terem uma ideia dessa imagem dos satélites da NASA a proporção gigantesca que foi a destruição nessa outra imagem a destruição mais grave também sobre a questão do avião ter atingido essas partes principalmente do Pentágono e das duas torres gêmeas e aí nós temos uma imagem que ele mostra a trajetória dos ataques então são quatro aviões o interessante é que os quatro aviões são linhas americanas eles programaram isso por anos eles até os pilotos treinaram no próprio Estados Unidos isso que é interessante eles não foram armados eles tinham estiletes então por exemplo o primeiro avião que é o número um que está em vermelho saiu 7h59 do horário de Boston um Boeing 767 de Boston com o destino a Los Angeles ou seja até o destino eles previam porque eles da margem leste para o oeste ou seja um avião cheio de combustível para virar uma bomba ativa então até nisso eles pensaram e aí ele acabou pegando como mostra no item 5 na legenda American Airlines colides com a torre norte do World Trade Center o 2 sai às 8h14 um Boeing também 7h67 que também sai de Boston para Los Angeles com 56 passageiros o primeiro sai com 81 passageiros e 11 tripulantes o segundo sai com 56 passageiros e 9 tripulantes e aí ele vai onde mostra no item 6 ele colide com a torre sul do World Trade Center o terceiro que é um voo que sai aí do aeroporto parte do aeroporto de Dunnys de Washington também para Los Angeles ou seja para a região oeste com 58 passageiros e 6 tripulantes e ele ele acaba caindo do lado do oeste do Pentágono atinge o Pentágono e o último que é o quarto que está em azul ele sai de New York São Francisco com 37 passageiros e 7 tripulantes mas esse daí ele acabou sendo ele acabou sendo interceptado pelos próprios passageiros na verdade pelo que se fala ele ia direto para a Casa Branca mas aí como os passageiros viram que eles não tinham mais fazer eles conseguiram dominar o piloto e os outros terroristas e acabaram interceptando e jogando o avião para um local sem população e aí acabou morrendo todo mundo que estavam lá mas eles acabaram se tornando heróis nessa situação porque acabaram evitando um acidente maior e possivelmente como se falou de ter atingido a Casa Branca lembrando que o presidente não estava lá pois é e só para lembrar só para pontuar o professor Antônio falou muito bem os integrantes da Al-Qaeda que participaram desses atentados eles foram treinados nos próprios Estados Unidos e é interessante a gente contextualizar que toda essa questão dos atentados do 11 de setembro a gente pode dizer que remonta lá dos 1979 guerra entre União Soviética e Afeganistão onde alguns grupos rebeldes que eram contrários a um governo socialista no Afeganistão formaram grupos terroristas entre esses grupos estava lá Osama Bin Laden e os grupos de resistência do Osama Bin Laden resistência à presença da União Soviética no Afeganistão e outros grupos foram financiados treinados patrocinados pelos Estados Unidos então disse que tudo que a Al-Qaeda sabia de terrorismo de táticas foram os próprios Estados Unidos que ensinaram para eles e aí depois a coisa foi se revertendo quando a União Soviética deixa o Afeganistão no final da década de 80 e já emenda no início dos 90 a guerra do Golfo Pérsico e aí os Estados Unidos viram inimigos do Afeganistão exatamente logicamente com toda a situação que a professora comentou nós temos aí a operação Anaconda que é nada mais uma vingança dos Estados Unidos e aí ele invade o Afeganistão por causa do regime talibã que governava o Afeganistão e era parceiro do Osama Bin Laden então se acreditava que o Osama Bin Laden estava escondido são milhares de cavernas que tem nessa região uma região árida e que se possivelmente ele estaria lá então se invadiu e foi outros vários processos que os Estados Unidos fez bom o World Trade Center ele foi reconstruído como vocês aí estão observando na imagem então foi feito aí o novo World Trade Center apesar de ele ser ele é maior por causa da antena então ele tem mais de 500 metros ele é menor em andares do que os dois anteriores as duas torres gêmeas tinham 110 andares e 420 metros se eu não me engano e essa daqui ela tem 104 andares mais ou menos mas por causa da torre que tem 124 metros ultrapassou os 500 metros aí de altura e aqui o memorial que também foi construído na mesma região para os que infelizmente acabaram morrendo nesse atentado aí junto com o Museu Nacional que é chamado Museu Nacional 11 de Setembro exatamente esses quadrados aí que vocês veem é exatamente a marca a base dos dois edifícios das torres gêmeas e foi transformado em grandes espelhos da água e em volta desses espelhos da água nós temos a gravação de todas as quase 3 mil vítimas os nomes das quase 3 mil vítimas desse atentado lamentável exatamente então está aí a construção teve a invasão do Iraque outra resposta dos Estados Unidos para essa questão do Osama Bin Laden mas aí numa relação de se pegar o Saddam Hussein que já era um sonho desde a época do governo do George Bush pai aqui foi o George Bush filho parece aquela questão eu vou vingar o papai exatamente bem por aí então na guerra do Golfo Pérsico claro que o interesse também é o petróleo mas a guerra acabou acontecendo aí a caça ao Saddam em 2002 a guerra ao terror infelizmente a aula está acabando a gente gostaria de ficar mais tempo aqui mas não podemos temos aí uma atividade complementar que está no caderno do aluno de vocês está a referência aí na página 59 do volume 2 aí você tira printa aí a tela está para vocês estarem fazendo selecione um exemplo de conflito e amplie a pesquisa por meio de documentários artigos e imagens converse com o professor a professora sobre o formato da apresentação dos resultados da pesquisa perfeito? printaram aí a tela bom trabalho aí para vocês desejo a todos um bom final de semana obrigado aí pela participação amanhã tem aula do Enem a professora Luiz vai estar participando então participe né professora um abraço a todos é isso aí a gente se vê amanhã aí nas aulas do Enem tchau tchau pessoal tchau pessoal e aí O que é isso?